Mas eu começo esse programa indo pra cozinha, que tá linda hoje, tá colorida, e eu posso falar pra vocês assim, com muito orgulho, tá extremamente saudável. E a receita de hoje é uma, dois em um, tá? Porque ela é saudável, mas pra quem quer balancear a alimentação, é uma ótima opção, mas também pode servir um outro prato saboroso. A gente tem aqui o macarrão de abobrinha e cenoura, e quem ensina todos os truques e as facilidades dessa receita é a chefe Dulce Cristina. Seja bem-vinda. Minha amiga. Muito bom te receber, viu? Muito bom estar aqui contigo. E que cozinha colorida, né? É gostoso, né? E é bom quando a gente olha tudo isso assim e fala, posso comer tudo isso sem culpa? Com certeza. Que maravilha. Mas aí que tá, dois em um. A gente pode fazer ela com abobrinha e cenoura, e pode colocar o bacon também, uma calabresa. Aí fica um pouquinho mais gordinha. Mas tudo bem também, às vezes você tá até fazendo uma dieta que não pode muito carbo, então ela é uma low carb. Exatamente. Ela tem uma gordura, e aí tem lá as fibras que você precisa, as vitaminas da abobrinha e da cenoura. Vamos aprender. Vamos aprender. Agora, uma coisa que eu sempre fico muito curiosa, e eu tenho muita dificuldade, até lá em casa mesmo, porque até queria que a Cintia estivesse assistindo isso agora, mas como eu deixo gravado, depois eu mostro pra ela. É como é que a gente faz uma abobrinha, posso pegar aqui? Pode. Virar assim, olha, uma espécie de macarrão. Eu não consigo lá em casa. Então, eu ganhei um brinquedinho outro dia, olha só. Maravilhoso. Ele faz, a gente brinca com ele. O que que é isso? Ele pega e faz vários cortes. Então a gente vai pegar e vai fazer direto ele. Ele vem com as pecinhas. Aí você pode fazer esse macarrãozinho aí. Exatamente, a gente já encaixa ele aqui. As pecinhas dele, vem com dispensa. E dá pra fazer tanto com a abobrinha, quanto com a cenoura? Com a abobrinha, com a cenoura. Poderia fazer de pupunha, de repente? A pupunha, você vai pegar e usar uma outra peça que ele tem, pra você pegar e ralar. Que joia. Então deixa eu ver, dá pra você mostrar como é que funciona? Claro, vamos lá. Cadê a nossa? Ó, abobrinha. Deixa eu colocar aqui. Com casca e tudo, né? Com casca e tudo. Ah, é tipo apontador? É, olha que prático. Vai. Gente, que legal. Tenta. Peraí. Vê que facinho que é. Ai, eu aponto a lápis. Nossa, que máximo isso. Ih, peraí, não precisa nem tirar a semente? Oi? Não precisa nem... Não, aí você pega, depois se você quiser, você tira. Mas eu faço já direto. Que show. Nossa, olha que legal. Olha lá, tá indo ali tudo. Que máximo, gente. Olha lá. Na tela. Ai, eu gostei disso, hein? Olha só. Ó, que top. Muito show. Ó, rapidinho aqui, ó. Então tá, aí a gente faz o macarrão, a abobrinha virar o macarrão. Exatamente. A cenoura virar o macarrão. Ó, apontador. Adora. Agora a gente pega e pode fazer com a cenoura. A cenoura. E a cenoura é mais dura. E eu não vou nem tirar do mesmo, tá? Ah, porque você vai fazer misturado. Vou usar ele. Nossa, que legal. Olha aqui. Você tava me falando que você usou domingo na festa de aniversário da sua filha? Foi, da Cacá. Ela tava me contando que ela fez uma maionese. 5 quilos de batata. 5 quilos de batata em meia hora. Meia hora. Aí eu falei, como? Ela falou, vou te contar já já. Meia hora, 5 quilos de batata? Rapidinho. Maravilha. Olha aqui, ó. Deu pra pegar, olha só ele caindo. Deu. Olha aqui. Muito joia, muito joia. Tá. Então vamos lá, Dulce. Eu quero saber como é que a gente vai fazer esse prato, né? Temperar, colocar esse acabamento aí. Vou colocar ele aqui. Fiquei curiosa. Vamos lá. A gente vai pegar. Você liga pra mim o fogo? Ligo. Só que eu acho que tá desligada na tomada, gente. Meninos. Sidney. Tá desligado, né? Ele vai ligar aqui pra gente. Enquanto isso, vamos pra outra parte. Enquanto isso, eu vou pegando e mostrando que tem outras funções também. Mas você pode entrar aqui, que você só vai embelezar o nosso cenário. Fica tranquilo. Vai. O que você vai mostrar pra gente? A gente pode pegar e fazer... Vamos picar a cebola? Vamos. Tá? Já vou pegar e picar a cebola. Porque a cebola é picadinha também. Também. Aqui, olha, você tá vendo? Ele tem os dois tipos, os dois tamanhos. Tá. Eu posso pegar... Eu vou colocar tudo aqui já de uma vez. Já vai misturar tudo. Já vou misturar tudo. Ó, eu venho com ele. Coloco aqui, Cláudio. Eu faço isso. Peraí, eu não vi. Você colocou... Eu coloquei a cebola. Tá? Vem aqui. Abaixo. E tá tudo cortadinho? Tudo cortadinho. Olha aqui, ó. Ah, o de quadradinho. Ai, eu quero isso. Entendeu? Porque eu consegui fazer a salada de batata. Entendi. De maionese, rapidinho. Olha aqui, vamos lá. Vou colocar outra cebola. Nossa, isso é legal demais. E sai tudo no mesmo tamanho. Isso que é legal. Esse é o seu? Esse daqui é o meu. Então você já usou várias vezes. Já. E ele continua bom. Continua. O legal dele, a lâmina é muito boa. Tá? Nossa, que joia, gente. Olha aqui, ó. Tá, já tá tudo prontinho. Tudo prontinho. Nossa, pra fazer um vinagrete. O vinagrete. Pra fazer a maionese. Pra fazer tudo, pra fazer a comida do dia a dia, né? Não, dá pra fazer do dia a dia. E você sabe que eu não gosto de nada, é difícil, né? E não faz sujeira. Essa linguiça, esse bacon, você cortou também aqui? Exatamente. O bacon não, mas a linguiça sim. A linguiça dá pra cortar aqui também? Sim, dá pra cortar. Nesse mesmo. Muito joia. A gente vem outro dia e faz. Tá bom. Ó, eu já liguei, mas demora um pouquinho pra esquentar, tá? Já vou colocar o... Será que essa frigideira vai nesse fogão de indução de boa? Então tá bom. Então vamos lá. Aí a gente vai pegar e começar fazendo um... Refogadinho, né? Vou colocar a cebola, vou usar essa daqui que eu já piquei. Essa daqui, inclusive, ó. São dois tamanhos que tem a nossa lâmina. Ah, você pode fazer maior ou menor. Fiz na pequenininha. Entendi. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica mais picadinho. Vamos lá. Cebola. O alho. Deixa eu pegar uma colherinha. O alho. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esse queijo. Você ralou também aqui. Ralei ele aqui também. Gente, eu vou te falar, hein? Bem fininho. Olha aqui, ó. Olha. Ele tem essa lâmina. Você é embaixatriz dessa... Não, adorei, amei. Você chama Neisser Dicer. Magic Cub. Magic Cub. Muito joia. Nossa, a cenoura, quando você vai fazer ali, eu fiz uma salada no pote pra demonstrar. Ah, essa daqui. Exatamente. Ó, a cenoura, eu ralei aqui, ó. Ah, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você. Quando a gente faz uma salada no pote, pra levar pro trabalho, tá vendo? A gente põe o molho aonde? Embaixo. Embaixo. Antes de tudo. Exatamente. Você coloca o balsâmico, o azeite, o que você quiser. Coloca embaixo e coloca o sal. Tá. Aí você vai colocar o tomate, o pepino, vai colocar o que é mais duro e as verduras você vai colocar aí pra cima. Aí na hora de comer, você sacode e come. Você fecha, faz isso. Tá vendo só, gente? É essa marmitinha que vocês vão trazer agora, a partir de agora. Porque assim, aqui é doce todo dia. Tá todo mundo mais fofinho querendo entrar. Fiquei sabendo. Então agora vai ser... Pronto, salada no pote. Então, olha, pra você ver, você pega e coloca aqui, coloca o dispenser, rala. Rala, tá tudo certo. E o legal, sabe o que é, Cláudia? Você pode fazer ralar várias coisas nesse mesmo dispenser e usar. Sim. Tá certo? Vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Você vai querer engordar ou diet? Não, eu quero gostoso. Ah, então eu vou colocar a calabresa. Gostoso. É low carb já, não é? É. Vocês não acreditam que o jaté almocei? Sabe o que é que eu almocei hoje? Dez e meia da manhã? É, imaginei. Eu almocei às dez e meia. Aí, aqui eu já vou vir com a minha abobrinha. E aí, faz esse barulho de gonga a pessoa. Por quê, né? Dez e meia, horário de adolescente, de criança, pra escola. Almoço às dez e meia. É, mas é... Porque a perua passa às onze, não é assim? Nossa, você lembrou disso. Olha aqui, ó. E é legal que você pega e faz... Você vai dar uma murchada, na verdade, na abobrinha, né? Você põe sal já? Não, ainda não. A última coisa que eu coloco é o sal. Tá. Tá? Porque a gente não pode errar. Até porque a linha, você não tem salzinho, né? Exatamente. Mas olha aqui, ó. Olha que delicinha. Aí eu vou pegar e colocar a cenoura. Tá. A mesma cenoura que a gente ralou ali. O que é que demora mais pra cozinhar? Cenoura ou abobrinha? Mas só que o gostoso desse macarrão é você deixar a cenoura al dente. Tá. Entendeu? Então ela não precisa ficar mole. Senão, ela não fica legal. Aham. Tá? Olha só que judieira. Vocês estão sentindo o cheiro, pessoal? Tá gostoso mesmo, viu? Nossa. Tá maravilhoso. Tá vendo só? Às vezes a gente acha assim, ah, é comer saudável, é comer sem graça, é comer sem gosto, né? Imagina. Na verdade, não. É que a gente brinca, né? Bacon é vida. Só que abobrinha também. Uhum. Uhum. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Eu gosto muito de abobrinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Hoje o meu almoço foi abobrinha e quebrei dois ovinhos cozidos nela, tampei. Ficou um show também. Um quiabinho. Rapidinho. E olha, é legal que é super trástico e rápido, ó. Aí eu vou pegar e entrar com... Eu já tenho aqui um bacon frito. Tá. Não vai poder faltar, né? Põe um pouquinho. Um, dois... Chega, chega, chega. Dá um gostinho tão especial, né? Exatamente. Tem médicos que falam que não tem problema nenhum, né? Não. Que a gente deveria comer. Eu lembro na época que meu filho tava fazendo uma dieta chamada cetogênica e ele comia bacon todo dia no café da manhã com ovo. Mas é. Que era a dieta dele. Olha, praticamente tá pronto. Tá. Certo? O que que eu vou entrar depois é com um pouco só da salsinha. Salsinha sempre a gente coloca por último, né? Então. Olha lá que beleza. Olha aqui. E na hora, né? E quentinho assim, né, gente? Tá bom. Vai pôr tudo? Tentei não pôr, né? Mas... Ah, você não vai resistir. Que eu conheço. Olha que coisa mais linda. Gente, olha que lindo isso. Olha aqui. Tem um queijinho em cima? Ah, eu quero provar primeiro sem queijo. Porque o queijo tem um sabor tão forte que às vezes... Rouba. Rouba o sabor dos legumes aqui, da linguiçinha. Eu quero provar primeiro assim. Nossa, gente, eu vou fazer em casa. Adorei. Mas tem que ser... Agora ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil. Que delícia. Que delícia. E você viu que rápido? Que delicioso, gente. Isso que é legal. Você viu que rápido. É, porque esse aqui você fez em tempo... Você até tirou as cortadinhas, mas você cortou, né? É. Olha lá. Ai, gente, só mais um pedacinho aqui. Vocês me esperam um pouquinho só de eu comer mais um pouquinho? Hum. Hum. É bom, né? Hum. 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 Maravilhoso. Ai. Eu acho maravilhoso. Achei maravilhoso. Hum. Amei. Dulce, você arrasou, hein? Jura? Eu vou comer todinho. Agora, você falou da sobremesa, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu mostrar. O que você pode preparar aí? Eu tenho aqui, olha, morango. Ah. Né? Enquanto você vai preparando, eu vou comendo. Isso que eu ia falar. Você vai fazer esse sacrifício, né? Tá. Mostra pra gente. Quer ver só que legal? Ali eu peguei e coloquei naquela taça, já o morango e o kiwi. Eu peguei, o que que eu fiz? Eu cortei o morango em fatias só, tá? Pra ele ficar todo quadradinho do mesmo tamanho. Tá. E ó. Facinho. O morango é molinho. A maçã dá pra fazer? Maçã dá. Fica muito legal. A maçã, a pera. Nossa, é uma beleza. Dá pra fazer uma saladona de frutas? Uma salada de frutas. Nossa, eu fiz uma salada de frutas outro dia que eu babei. Aqui, ó. Tudo do mesmo tamanho. Gente, que show. Não é legal? Agora eu vou fazer a salada de frutas, eu vou pegar e colocar o kiwi. Tá. Eu venho aqui. Ó lá, vamos ver. Eu tô adorando, o que ela tá fazendo e eu tô comendo. Nossa, que macarrão bom, gente. Olha aqui, ó. Rapidinho. Opa, tá caindo da minha mão. Claro. Tá pronto. Prontinho. Olha, esse seu filhinho aí, Nice Dice Magic Cube, é um show, hein? Deixa eu aproveitar e usar mais uma, enquanto você vai comendo, dá pra usar mais uma? Só se você me responder uma coisa aqui, que eu fiquei curiosa. Que linguiça é essa que você usou, que eu adorei? Calabresa. Linguiça calabresa. Nossa, gente, tá bom demais isso aqui. Linguiça calabresa. Eu vou só fazer mais uma coisinha, olha. Cuidado, né? Você pega o pepino. Deixa eu pegar e colocar. Vou colocar aqui onde eu coloquei a cebola, tá? Quando você vai fazer a salada. Rapidinho. Olha que lâmina. Maravilhoso. É maravilhoso. Tá tudo cortadinho lá? Tá, tudinho. Olha que brincadeirinha legal. Amei. Ah, quer ver mais uma? Ela não para de mostrar, não. O kiwi, olha só. Ele também fez. Nossa, fatiazinha bem fininha. Exatamente. Ela não para de mostrar, ela não para de comer. Eu sei, por isso mesmo que eu tô mostrando. Olha aqui, ó. Tudo do mesmo... Da mesma espessura. Amor, né? Ó. Tem que ter em casa. Amei esse Naicerdice, é Magic Club. Amei essa comidinha. Ai, gente, eu posso comer até a sobremesa também? Pode. Já, já eu volto. Tá bom. Deixa eu só passar os contatos aqui da Dulce Cristina. Ela tá no Face, no Insta, como Dulce Cristina, no YouTube Dulce Cristina. Queria passar mais uma vez o telefone do Naicerdice. Muito legal, hein? Se tiver aí fácil, coloca aí no GC que eu leio. Gente, que show. Parabéns, gostei. Porque é legal você trazer umas coisas diferentes, que às vezes o público não conhece e acaba conhecendo. E tem muitas coisas pra fazer. Olha lá, 0800 940 1091. Então, um beijo aqui. Querida. Um, obrigada. Ai, parabéns por esse macarrão maravilhoso. Obrigada, obrigada. E a Jato fez em tempo real. E eu comi em tempo real. Ai, como é bom. Gente, é bom comer, né? E aí não é só comer coisas, as gordices. Você vê, eu comi com prazer mesmo, porque tá delicioso. É a gente fazer boas escolhas, é o que eu falo. Muita gente me pergunta assim, Cláudio, qual é o segredo pra você comer essas coisas que você come, não engordar e tal? Exercício físico é um dos segredos. Mas o equilíbrio é outro. Porque assim, você come um bolo, come um doce, aí depois manera, né? Pega leve, come um macarrãozinho de abobrinha e cenoura. Vai fazendo esse equilíbrio, que aí funciona, e aí anota mil, tá bom?